O Banco ABC anunciou dividendos para quem tiver as ações no dia 31. Eu vou comentar o porquê que eu troquei o Santander pelo Banco ABC. Vou falar de preço teto, de quanto de dividendos ganhar nesses bancões e no Banco ABC também. E se vale a pena realmente investir no Banco ABC. Então, deixa seu like ativando o sininho para não perder quando tiver novos vídeos. Então, o dividendo foi anunciado para quem tiver as ações no dia 31. Eu vou mostrar o líquido já aqui do dividendo. Então, a ação deu uma altinha hoje, foi para R$16,98. Então, quem tiver as ações no dia da Tacom, no dia 31 do 3, vai receber o dividendo no dia 13 do 4. R$0,27, já líquido de R, já tirei aqui o imposto, porque é um JCP, na verdade. Dando, então, líquido R$1,57 de dividend yield. E falando do preço teto, o Banco ABC pagou R$1,25 de dividendos em 2021. Eu estou esperando aqui entre R$1,50 em 2022, o que daria R$8,83 no topo aqui de R$1,50 de dividend yield. R$25,00 de preço teto, que daria uma margem aí considerável de 47%. Comparando ele com o Santander, Santander eu estou com receio aí por conta das provisões que ele não fez adequadamente. Então, estou travando aqui, cravando cerca de 7% de dividendos, o que daria uma margem aí de R$15,88 pelo seu preço teto. O Bradesco, R$8,00 de dividendos e o Banco do Brasil R$9,50, mas lembrando que ele é uma estatal, pode elevar algum probleminha. O case do Banco ABC, ele oscila bastante aí as cotações, mas nós vamos ver que tem uma certa lógica. O gráfico vem subindo aí mês após mês, sempre subindo, tá? Então, ele oscila também os dividendos, mas a gente vê sim um crescimento no dividendo, um crescimento super nítido aí no lucro também. Olha só, o dividendo do banco, né? Vem crescendo sim. Ficou um tempinho aqui com uma leve declínio, né? Aí teve a pandemia, a gente não conta, né? Mas já volta ao normal. Em 2022, a gente acredita que seja aí números ainda maiores. Então, ele vem crescendo o dividendo entre oscilações. Quando a gente vê o lucro do Banco ABC, ele sobe aqui muito, né? Eu estou vendo trimestralmente onde a gente deveria ver grandes oscilações e não vemos. Vemos crescimento aí quase que constante, uma queda forte aqui na pandemia por conta das provisões. Ele exagerou bastante nas provisões, o que é bom, mostra certa cautela do banco e uma recuperação fortíssima, né? E quando foi que eu troquei o Banco Santander pelo Banco ABC? Exatamente nesse momento aqui, tá? Por quê? No finzinho do ano, na verdade, né? Eu vi as cotações do Banco ABC sofrendo muito, quando o Santander estava indo muito bem. E o Santander não estava fazendo provisões, enquanto o Banco ABC estava, né? Fazendo muitas. Foi mais ou menos por aqui que eu troquei. Num primeiro momento, parecia que não era bom. Logo na sequência, eles ficaram aí andando de lado a lado. Demorou-se um tempo, né? Para essa tese se confirmar. Até que um ano depois, praticamente, a tese se confirmou, né? O Banco ABC fez as provisões, continuou lindamente subindo, enquanto o Santander teve essa queda. Lógico que ele também recupera muito forte, porque o mercado exagera demais nessa queda muito forte, né? Deu ótimas compras aqui. Inclusive, quem comprou aqui nesse momento se deu muito bem, teve uma alta forte aqui. Mas eu continuo aí no Banco ABC. Ainda continuo acreditando no Banco ABC para o longo prazo. Então, assim, essa questão da provisão foi o start, né? Foi a mudança de chave. Foi o momento que eu achei adequado estar trocando uma ação pela outra. Mas eu não fui... Esse é apenas esse pequeno ponto que me fez trocar. E sim, esse case de crescimento que nós já vamos ver. Eu vou mostrar o resultado trimestral para vocês verem como a empresa vem crescendo aí. Anos, né? Atrás de ano. E vendo aqui o resultado dela na cotação, se traduz aqui, ó. Ela vem crescendo. Ela oscila bastante, né? E vê sobras e destas. E olha só que coisa fantástica. Essa linha amarela aqui. Eu já falei outras vezes. Isso faz meses e ela continua respeitando, né? Ela vai subindo e nas quedas ela bate na linha e sobe e bate na linha. Bateu três vezes aqui praticamente. E sobe e bate na linha. Então, o que quer dizer isso? Que ela está fazendo fundos ascendentes. Ou seja, cada vez que ela cai, ela cai em valores superiores. Então, é difícil você querer comprar o Banco ABC a esse preço. Ele não atinge mais esse preço, ó. Ele não atinge mais esse preço. É difícil você comprar ele nesse preço que ele não atinge mais. Ele sempre está fazendo aí topos, ó, ascendentes. Coisa curiosa isso. Mas vem acontecendo, né? Não estou analisando graficamente isso aqui. Eu estou falando que o banco vem crescendo os seus resultados. E com isso as cotações vêm crescendo aí ao longo do ano. Então, resumindo. O motivo do start da troca aí do Santander pelo Banco ABC foi as provisões. Mas o motivo aí que eu vejo mesmo é de longo prazo. Que o crescimento que eu acredito para o Banco ABC é maior, né? Ele tende a crescer mais aí que o Banco Santander. Que deve ter uma certa dificuldade para crescer no nível que ele estava crescendo. Ele vai meio que se equivaler aí aos outros bancões, né? Isso é o que eu estou vendo. Não quer dizer que eu esteja certo. Então, eu vejo um crescimento maior no Banco ABC. Ou também um banco que se equilibra mais com a minha carteira. Já que é um banco focado em créditos empresariais. Então, ele diversifica mais a minha carteira. Completando aí com a Itaúsa, né? A Hold, o Banco Bradesco aí com um braço até forte nos seguros. E o Banco do Brasil aí que é o banco, pelo menos nos preços que eu comprei, disparado. É o mais barato. Ainda continua bem barato, na verdade, né? Então, essa é a composição da minha carteira que também é outro ponto aí que eu vejo como um agregador aí para eu estar tendo o Banco ABC na minha carteira ao invés do Santander. E agora, então, eu vou mostrar o que eu comentei sobre os resultados recentes do Banco ABC. O foco do banco no crescimento dos seus clientes, né? Da sua carteira de crédito, mas focando aí numa exposição de crédito menor por cliente. Ou seja, ele está focando em clientes menores até 300 milhões, né? Como vocês sabem, ele trabalha aí com crédito para empresas, né? Crédito empresarial. A margem, o spread com os clientes tem aumentado basicamente aí pela mudança no mix de produto que foi aí turbinada, né? Por novos produtos que eles trouxeram aí, como, por exemplo, derivativos e câmbios, né? Então, produtos aí que dão uma rentabilidade maior, aumentaram aí, melhoraram o mix de produtos, dando aí uma margem melhor, além do crescimento do segmento mido, como eu já falei, né? Que são essas empresas aí um pouco menores, né? E nós tivemos também aqui o Banco de Investimentos. Em 2021 teve um crescimento aí, dobrou, né? Um crescimento muito forte, embora no quarto trimestre tenha dado uma reduçãozinha. A gente vê, ele oscila mesmo, né? Mas no ano aí fechou com o dobro, né? O Banco de Investimentos. Temos as novas iniciativas. Isso aqui é um dos pontos mais legais do banco, né? Onde ele trouxe aí a corretora de seguros. Isso aqui, então, é uma nova linha de produto. Então, a tendência aqui é com uma avenida de crescimento, né? Isso aqui começou em meados do quarto trimestre, em 2021. Já vê ali o resultado aparecendo. Apareceu mais no quarto trimestre e vai continuar aparecendo mais. Então, isso aqui é uma linha aí que eu vejo extremamente positiva porque é um produto novo que tende aí a ter bastante sucesso a parte corretora aí de seguros, né? Eles iniciaram com três linhas de seguros. Capital Global, Seguro Prestamista e Seguro Garantia. Em 2022, continua a expansão, trazendo aí várias linhas segmentadas aqui de seguros. Então, é uma linha, como eu disse, que tende a continuar crescendo essa parte de corretora de seguros extremamente positiva para o banco. Além disso, ele tem buscado aí utilizar as parcerias, né? Para expandir os seus créditos. Então, tem ABC Link, Consignado e Crédito Enterprise. Consignado privado é aquele empréstimo padrão que a gente já conhece, né? De Consignado. Ele busca com a parceria das empresas fazer isso. Tem o Crédito Enterprise, que é usando o seu ecossistema de parceiros. Ele está fazendo essa expansão de crédito. Além do ABC Link aí, que é a distribuição de serviços financeiros através de escritórios parceiros, né? Então, eles usam os parceiros aí para levar os seus produtos de crédito. Então, você vê que esses foram os principais pontos que o Banco ABC tem trazido aí. E por que eu invisto no Banco ABC? Porque ele me traz uma diversificação, né? Ele é um banco que empresta para empresas. Então, já traz uma diversificação diferente aí dos bancões, né? Além da linha de crescimento. Ele está crescendo bem mais para os novos produtos que a gente viu lá oferecendo, né? Ele está diversificando mais. Recentemente, engatou numa nova aceleração em seu crescimento, né? A gente vê, historicamente, sempre crescendo. A taxa de crescimento é 34, 16, 10. Estava desacelerando e já voltou a acelerar com novos produtos. Então, primeiramente aí, ele era focado muito em gigantes corporações aqui, que são acima de 4 bilhões, de receita, o verdinho claro. E depois ele pegou as empresas um pouco menores aí, ainda assim muito grandes. Começou a acelerar o crescimento nelas. E depois, agora, nas empresas menorzinhas aqui, acelerando bastante. O que está ajudando também, além de toda a diversificação de novos produtos que ele está trazendo, né? Então, ele tem uma carteira de crédito aqui expandida, crescendo bastante. A gente vê que ele não abandonou as empresas de corporação gigante aqui, de receita de mais de 4 bilhões. Embora a gente veja oscilando aqui, né? É normal acontecer isso. E teve até um crescimento em relação ao último trimestre. Ele não abandonou, apenas aí focou para ganhar mais ainda as corporates, que tiveram esse crescimento aqui aceleradíssimo, que são empresas de 300 milhões a 4 bilhões de receita. E as midas aí, que seriam as empresas com menos de 300 milhões, também crescendo bastante recentemente. Então, o foco dele está sendo nas menores, mas ele não abandonou as gigantes corporações. A captação de receita aqui está linha a 7,8, acima aí do 4 trimestre de 2020. Está acima das médias novas captações deles aqui, né? Então, tende aí a continuar muito positivo. A gente viu os últimos 2 trimestres aí o banco indo muito bem. A inadimplência, no momento, como ele é uma empresa de crédito empresarial diferente das pessoas físicas, está numa diminuição, está tranquilíssimo aqui, né? E com isso ele tem um saldo PDD grande. Vamos dar uma olhada aqui no índice de cobertura. 277, está bem tranquilo. Embora já teve bem mais, gordo aqui no passado. Mas a gente vê que a inadimplência não está acontecendo. Eles estão aí respondendo conforme a inadimplência. O problema é que grandes corporações, essas veedinhas aqui, a mais de 4 bilhões, quando dá uma inadimplência, dá uma elevadinha alta aí na inadimplência, né? Geral, em dinheiro. A gente vê despesas trimestrais aqui em PDD. Ele deu uma aumentada nesse 4 trimestres, até porque a carteira dele está crescendo bastante, né? E ele também aumentou um pouquinho a margem, como nós vimos. Os empréstimos aqui classificados entre D e H reduziu, né? Para reduzir um pouco o risco também, né? E aí a gente vê aqui a exposição setorial é muito diversificada, o que elimina aí um pouco o risco sistêmico, né? Então, se der um problema muito grande aí no setor de construção civil, ele não vai ser o fim do banco, né? Ele só vai ter problemas, lógico, na inadimplência, mas responde a 6%. Então, ele é bem diversificado, reduzindo o risco sistêmico, né? Inclusive, reduzindo também o risco por cliente quando ele começa a focar nos um pouco menores aqui, né? Um ponto de atenção ao Banco ABC é as despesas, sim. Aumentou aí 11,5% em relação ao 3T 2021, aumentando 28,8% em relação ao 4T 2020. E no ano aí, aumentando 20,5%. Então, ele vem aumentando bastante, mas é porque a empresa está crescendo, né? Tem uma quantidade maior agora de produtos, tem a parte corretora. Então, é normal. A gente fica de olho, mas por enquanto não é muito preocupante. Vamos ver como vai continuar performando no ano 2022. É um ponto-chave ficar de olho nisso. A gente vê, então, um aumento de número de colaboradores em 26,4%. Já que o aumento de custos aqui foi 20,5%, está em linha, né? Aumentou os colaboradores porque a empresa está crescendo. E a gente vê a margem financeira gerencial do banco aumentando de 380% para 422%, por conta aí da margem com os clientes que aumentou um pouco, a margem com o mercado que aumentou legal e o PL remunerado ao CDI, né? Aumento da SELIC ajuda isso aí. A margem financeira gerencial, então, aumenta 28,6% no ano, 10,8% em relação ao trimestre e 40,7% em relação ao 4T de 2020. A NIN, né? Como a gente pode ver aqui, a margem líquida, a margem de juros líquida aumentando aqui trimestre após trimestre, um crescimento sem exceção, né? Isso aqui é extremamente positivo pela quantidade aí, o mix de produtos que eles estão oferecendo, né? Então, isso aqui é uma linha promissora para continuar muito positivo. A gente vê um aumento aqui de 3,1% para 3,7% em relação ao ano a ano, né? A gente vê aqui a receita com prestação de serviços, né? A parte de serviços onde a maioria dos bancões tem sofrido, o Banco ABC tem aí uma saída, um escape para ele, né? Embora o Banco de Investimentos oscile mesmo, né? É uma linha que dobrou em 2020 em relação a 2020, então a gente tem alguma expectativa positiva entre oscilações fortes, né? Inclusive, nesse trimestre deu uma diminuída. Mas, assim, as garantias prestadas vêm aumentando aqui, né? Gradualmente e as tarifas, né? Que é um desafio que faz aí reduzir, né? Do 4T 2020 e fica oscilando. E aí vem as corretagens seguros, que é a grande X aí da questão extra, né? Onde inicia em 2021, terceiro trimestre, a gente vê esse aumento por causa das seguros. A gente vê um aumento ainda maior também por causa dos seguros aqui, né? No 4T 2021. E vai ter novo aumento aí no 4T, no primeiro T de 2022. Vamos continuar tendo aumento, inclusive, com novas linhas de seguros, como nós acabamos de ver, sendo oferecidas a partir de janeiro. Então, a tendência é continuar aumentando aqui essa parte de seguros no banco, ou seja, é uma carta na manga que o banco tem na parte de seguros, né? Vai ganhar uma relevância aí essa parte de serviços. Então, o lucro líquido recorrente acaba fechando, em relação ao 4T 2020, um aumento de 52,8%. Em relação ao terceiro T, um aumento de 6,9%. Então, o banco continua aumentando. A gente vê aqui, ó, tem exceção, o lucro líquido recorrente aumentando. No ano, aumentando 77,7%. O ROE recorrente aumentando aí, saindo de 10 para 14,1%. E o ano aumentando de 7,8% para 12,8%. Então, o legal é que a gente vê um aumento constante em todas as linhas. Não tem oscilação. Isso aqui é o case que a gente quer investir, que eu quero, pelo menos. Não estou recomendando compra. É por isso que eu gosto do banco ABC. E para 2022, o guidance do banco do ABC é com o crescimento da cartela de crédito expandida entre 12% e 16%. Então, ele continua crescendo forte. O crescimento da cartela de crédito expandida para o segmento middle é fortíssimo, o crescimento de 40% a 50%. Eles estão focando bastante aqui. E o crescimento de despesas eles não escondem, né? Vai aumentar de 30% a 40%, porque o banco está buscando todo esse crescimento que ele está fazendo aí, né? Em linha de produtos, até mesmo com nova seguradora. O índice de eficiência vai ficar de 36% a 39%, mais ou menos em linha do que a gente tem visto até o momento. Então, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder vídeos como esse. E deixe nos comentários se você gostou ou não do banco ABC. se você acha interessante investir nele. Um abraço!